Você não tem como dar e dizer assim, mamãe não tem, meu filho, mamãe não tem, mamãe eu tô com fome, só tem farinha pra comer. É a pior coisa do mundo, é acontecer isso, é um desejo pra ninguém. Tudo que você queria comer, João? Iogurte de morango? Oi gente, chegamos aqui com a família da dona Kate e a gente veio trazer essa caixa que tem dois presentes, pra vocês um presente do Brasil inteiro. Meta batida, graças a incrível solidariedade de todos, sua vaquinha ultrapassou a meta em menos de 10 horas. Nunca mais seus filhos precisarão se alimentar somente de água e farinha. O Brasil inteiro está do seu lado nessa jornada e o pequeno João Valentim terá todo o suporte necessário para vencer essa batalha contra o câncer. Vamos para o outro presente. Pode pegar esse aqui. Leia em voz alta o presente. Parabéns, você acaba de ganhar uma casa própria. Obrigada, gente. Eu tenho uma casa própria. Gente, obrigada. Eu agradeço a cada um que doou, que ajudou, que foi enviado por Deus. Agradeço o gesto de bondade, agradeço as razões. E assim, sem vocês eu não teria conseguido. Vou ter minha casa agora com meus filhos. Não vou precisar estar pagando a mulher, obrigada. Laura, agora você não vai mais vender esse cabelo, tá bom? Vai. Vai. E você, que coisa que você vai ter uma casa própria agora? Filipa! Tchau!